Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo Costa, pra quem me conhece também. Brincadeiras à parte, eu vim aqui falar do FastGap. FastGap é um template que eu criei junto com alguns amigos, eles me ajudam a manter o projeto. Eu descobri, como eu falei em alguns vídeos anteriores, que eu sempre repetia o mesmo código, sempre queria fazer as mesmas coisas, e aí então, resolvi criar esse template pra me auxiliar na criação de novos projetos morais. Um template pra quem usa o PhoneGap ou Cordova, e aí ele auxilia você na criação do seu projeto móvel e com caixão de velocidade e em performance, que é o nosso foco. Então, eu acabei de lançar uma nova versão, essa versão tá incrível, tem várias coisas que muita gente pediu. Então, eu peço pra vocês que deem uma olhada no repositório, o link tá aqui embaixo, né, o btr.com.br fastgap. E, por exemplo, eu tenho aqui um device, um iPod em mãos, né, um device iOS. E eu tenho aqui, ó, vou chegar um pouco mais perto, eu tenho aqui uma aplicação, né, nativa do aparelho, né, buildada. Então, por exemplo, vocês fiquem preste atenção na performance, que tá bem bacana, por exemplo, eu tenho a tela inicial do projeto, né, da tela. Então, eu consigo, eu tenho o scroll, foi melhorado isso. Eu consigo agora espiar o meu menu, né, pra dar mais o like de aplicação, uma aplicação nativa. Então, eu consigo agora espiar o meu menu. Então, eu vou dar scroll aqui. Eu agora, por exemplo, eu tenho esse item 1, que eu tenho aqui um texto fake, texto de exemplo. E aqui no final eu faço uma simulação como se você estivesse fazendo requisição ao servidor. E aí, depois de um tempo, ele carrega mais conteúdo. E aí, ele vai carregando conteúdo infinitamente. E vai adicionando essa listagem aqui. E esse código tá todo lá, se você quiser usar no seu projeto. Tá, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma listagem infinita. Então, se for você uma noção da performance. Consigo espiar, né, meu menu, como eu falei. E eu posso, por exemplo, tenho esse item 2, que é o de callback. Ele me dá alerta que quando eu entro na página pra criar os elementos. E também, quando eu sair da página, ele tem que destruir os elementos. Então, eu tenho aqui um alerta de criação de elementos. E aí, ele lista pra mim o conteúdo que eu defini lá no meu HTML. E aí, quando eu saio da página, ele chama o destroy, que é pra você destruir os seus elementos. Isso é muito importante. Pra quem nunca ouviu falar do Fast Gap, quer saber como é que isso funciona, como é que eu, sei lá, quero criar um projeto novo. Eu criei um screencast de 20 minutos, mais ou menos, explicando cada coisa do Fast Gap. Como funciona, como, por exemplo, eu posso adicionar um item ao meu menu. Como é que, por exemplo, eu posso adicionar uma página nova. Como que funciona a questão do código de organização dos meus controles. Tá tudo nesse screencast. Essa atualização não mudou praticamente nada na lógica do projeto. Tá a mesma. Pra questão de você modificar, de você adicionar novas páginas. Então, como eu falei pra vocês aqui, é um conteúdo fake. Aqui eu tenho, por exemplo, telas diferentes, só você ver a caixinha de transição, né? Tipo, isso aqui são páginas diferentes, é porque não sei se não consigo enxergar, mas isso aqui é uma página diferente. Ele quer regar outra página. Vamos lá, voltar pra página 1. Ah, vou pra home. E aí você consegue trabalhar bem com o cartão de performance com o Fast Gap. Ah, eu não tenho aqui um device Android em mãos aqui nesse momento, mas eu testei, por exemplo, em S2. Galaxy S2, S3, S4, Moto G. E funcionou muito bem a performance. E no Galaxy Y também, acredito em que funcionou bem. E eu vou abrir aqui no BlackBerry. Então, você pode ver que o projeto é responsivo, né? O Fast Gap em si, né? Então, tá aqui, tá em outra tela. Deixa eu voltar pra tela inicial. Então, por exemplo, né? Eu posso também espiar da mesma maneira o meu menu. Deixa eu colocar aqui o iPod. Então, eu consigo também fazer o Peek. Mesmo esquema também. Aqui eu posso carregar conteúdo infinito. Tem esse código pronto lá que é bastante usado. E aí você consegue callback também, né? Do alerta. Entra na página. Sai da página, ele também destrói. E aí eu tenho aqui alguns itens prontos de menu. Por exemplo, aqui. Então, a gente também vai implementar, por exemplo, mapas, conexão com Facebook, conexão com Twitter. A gente tá aguardando você, desenvolvedor, nos ajudar no nosso projeto, né? Porque não tem como a gente manter tudo isso sozinho, que é muita coisa. Mas eu aguardo você no nosso repositório, né? youtube.com.br E vamos lá, gente. Ajuda aí, que esse projeto é bem bacana e que me ajuda muito. Eu acredito que também ajuda outras pessoas e também pode ajudar você. Um abraço. Um abraço.